Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Rogério Pereira e sim, é com dois pau que se faz uma cocrate! Bora, bora, porque hoje tem música nova, você sabe que todo sábado às 21 horas, neste canalzinho que vos fala, nesta bagaceirinha, aqui no YouTobes tem sempre uma música nova, a música de hoje é do The Doors, ah, que sonzeira, ixi, dei spoiler já do som, não escute a canção antes de clicar aqui, neste botão vermelho, onde está escrito, inscreva-se e se inscreva nesta bagaça de acho! Semana passada eu falei que se esse canal chegasse em 400 inscritos, eu faria uma live de umas duas horas, eu acho que o pessoal... Dei um tiro no pé, mano, você é louco, eu vou querer ouvir uma desgrama dessa durante duas horas ou mais, aí não se inscreveram, então eu vou prometer outra coisa, se esse canal chegar em 400 essa semana, eu vou jogar dinheiro na rua, quem quer dinheiro? Agora vai, agora chega em 400 essa bagaça! Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva nesse canal e curta esse som com Rogério Pereira fazendo um som de The Doors, Roadhouse Blues. E aí E aí Música And that's for the people who'd like to go down slow Let it roll, baby, roll Let it roll, baby, roll Let it roll, baby, roll Let it roll All night long Yeah, do it, Robin, do it guitar solo guitar solo You're gonna roll, roll You're gonna feel my soul All right Roll, 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 roll I feel my soul They gotta be bad, conchie, 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 don't eat your porn Baby, 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 bop, loose Seva-se, 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 right now Well, I woke up this morning and I got myself a beer Well, I woke up this morning and I got myself a beer Future's uncertain in the end, it's always near Let it roll, baby, roll Let it roll, baby, roll Let it roll, baby, roll Let it roll On our yard Let it roll Let it roll Let it roll Let it roll